Boa tarde, Rodrigo Santana, Antônio Costa, Rádio APLB. Rodrigo, o que motivou você a aceitar o convite da confiança para dirigir o time proletário no Campeonato Brasileiro da CLEI em 2021? Boa noite, Antônio Carlos. O que me motivou, acredito que foi desde o primeiro contato, a confiança que o presidente e o Hernando depositou em mim, apresentaram um projeto muito legal, o clube crescendo bastante, bastante organizado, uma torcida apaixonada, uma cidade boa. Eu acho que isso tudo contribui para a gente fazer um grande trabalho. Então, eu estou muito feliz, antes de mais nada chegar aqui, sou muito grato a toda essa confiança depositada e a gente espera fazer uma grande Série B. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo, meu nome é Antônio Arébano, sou da Rádio Cultura. Eu gostaria de saber de você quais são as informações que você já tem sobre a equipe de confiança e quais são os seus problemas, os seus projetos, a expectativa, afinal, o seu lucro no trabalho de topo livre não deu um resultado esperado. Então, como é que você pretende fazer diferente agora na Associação Municipal de Confiança? Um abraço. Boa noite, Antônio. Muito obrigado. Obrigado. Tenho bastante informações, acompanhei alguns jogos, já trabalhei com alguns jogadores, já joguei contra e hoje, para buscar informação, assistir vídeo e entender um pouco do que você tem de elenco, hoje o futebol está muito rico em informação. O nosso projeto, a nossa ideia, o quanto antes criar uma identidade para a equipe, um padrão de jogo, o mais breve possível, uma vez que a gente tem um tempo muito curto para a estreia e para estar conhecendo os atletas no dia a dia. E em relação ao último trabalho, isso faz parte da carreira de quase todos os treinadores. O momento que eu fui era um momento... O clube já vivia um ano muito difícil, o momento que eu fui, um momento bem... Um momento político, com um surto muito grande de Covid, onde eu também peguei Covid e isso complicou bastante o trabalho, né? Até que eu vi que eu não teria mais como arrancar nada do clube, eu preferia sair, né? Mas tenho certeza que o nosso melhor foi feito, a gente sabe que qualquer outro profissional chegasse naquele momento que o clube vinha vivendo e ia ter as mesmas dificuldades e dificilmente conseguiria fazer alguma coisa. Boa tarde, Rodrigo. Aqui quem está falando é Adel Ribeiro, da FM Jornal e Blog do Adel. Seja bem-vindo ao nosso estado, seja bem-vindo à Associação Desportiva Confiança. Rodrigo, como você já deve ter tomado conhecimento, o Confiança participou já de três competições e nenhuma das três ela conseguiu chegar à sua fase final. Como fazer para que tenha um bom desempenho dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e a sua manutenção para 2022? Um abraço, boa sorte. Obrigado, Adel. Boa noite. Bom, extraí o que teve de melhor. A gente sabe que as metas não foram alcançadas, mas tem algumas coisas ali que a gente pode extrair de bom. Eu acho que os erros a gente pode tirar de experiência e procurar evoluir esses atletas. Dá para ver que é um grupo que quer bastante. Os jogadores que a gente conhece, que a gente já jogou contra, que a gente também tira informação, a gente sabe que são atletas de bastante caráter. Que isso sirva de lição para a gente para uma competição, que a gente sabe que o nível de exigência é muito maior, a dificuldade é muito maior e a gente espera nesse curto tempo de jogo procurar definir a melhor equipe para estrear em casa. Boa tarde, Rodrigo. Aqui, Fabrício Santos, da ISTV Brasil. Rodrigo, a torcida da confiança, muito da queixa que se tinha com a dívida do treinador da Neopalista nos últimos tempos, para além das eliminações nas competições, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no campeão do Sergipano, a queixa muito grande dos Azulinos era pela forma como o time jogava, como faltava o melhor desempenho do confiança nas partidas para além dos resultados. Então, o que é que o torcedor do confiança pode esperar em você? Qual é o seu principal estilo de jogo? Como é que você identifica a melhor forma que os seus times devem jogar? Uma boa noite, Fabrício. Eu tenho uma ideia de jogo, a gente tem um modelo de jogo, mas hoje é muito fácil falar da forma que a gente quer jogar, do que a gente vai jogar, sendo que a gente precisa entender as peças que a gente tem na mão. Quais são as características dos atletas? Eu tenho uma ideia de jogo, de ser ofensivo, de propor jogo, de marcar o adversário no campo defensivo dele, marcar em bloco alto, mas às vezes a gente não tem característica de jogador para fazer isso, tanto de propor jogo ou ter velocidade para correr para trás. Então, a gente tem que analisar, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande. A gente sabe que o Dani fez um grande trabalho aqui também. É evidente que em toda competição chega um momento que tem aquela oscilação, mas a gente vai procurar fazer o quê? Com que consiga extrair o máximo desses atletas, estimular eles para essa grande competição que a gente tem pela frente, a responsabilidade que tem de vestir a camisa de confiança, entender um pouco mais o tamanho da torcida que tem o confiança, para a gente procurar não oscilar e iniciar muito bem essa competição. Chegou a Casa das Tintas Itabaiana. Faça a escolha certa e venha para a Casa das Tintas Itabaiana, na Avenida Doutor Luiz Magalhães 1145. Entregamos gratuitamente em toda a região. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo. Aqui é Icaro Novaes, do portal F1F1. Rodrigo, você já conhece alguém desse elenco de confiança? Já trabalhou com alguém? E uma segunda pergunta, a torcida tem impedido a saída de alguns jogadores nas últimas semanas. Como é que o seu perfil trabalha nesse sentido? Você quer aproveitar esses atletas? Para quem quiser a chance a todos, como é que vai ser o seu trabalho nesse sentido nessa chegada do Lula? Boa noite, Ítalo. Trabalhei, trabalhei aqui com o Bruninho, com o Isaac, joguei contra vários jogadores que estão dentro do elenco. A gente conhece alguns, outros a gente tem bastante informações. Vamos conhecer no dia a dia também alguns atletas. É evidente que a diretoria acompanhou esses 21 primeiros jogos. Sabe quem está produzindo, quem não está produzindo. Sabe se precisa buscar. A gente tem a intenção sempre de estar fortalecendo a equipe. A diretoria não está medindo esforço para isso, para fazer uma grande Série B. E juntos, no dia a dia, a gente vai estar analisando o que for necessário para fortalecer a equipe e a gente vai pedir. Se são reforços, se é resgatar alguns jogadores, procurar posicioná-los de uma forma onde eu consiga arrancar mais deles. Isso só vou conseguir te dizer de uma forma melhor no dia a dia, avaliando esses atletas. Bom abraço, Rodrigo Santana. Aqui é Carlos Alexandre. Da TV, a ele, a imagem do Santão. Seja bem-vindo à Associação Desportiva Confiança. Rodrigo, você estava sem clube. E aproveitou este vídeo para ir ao exterior. Estudar esta metodologia aprendida no exterior. deve ser implantada na formação do time brasileiro, já que faltam aproximadamente 15 dias para a equipe estrear na Série Vitor Campeonato Brasileiro dentro de casa? Boa noite, Carlos. Muito obrigado. Sim, fiz a viagem. A minha ideia sempre está aprendendo, sempre está evoluindo. É evidente que para chegar àquele estágio ali, de a gente acompanhar uma Premier League, a gente sabe que são clubes riquíssimos, milionários, onde tem a comissão técnica que trabalha anos e anos, tem a possibilidade de atrair os melhores jogadores do mundo e formar verdadeiras seleções. Então, para conseguir aquele padrão, exige muito tempo. É evidente que as ideias a gente vai trazer. Tudo o que a gente aprendeu, tudo o que a gente conseguiu evoluir, a gente vai trazer aqui o que for novidade. Muitas das coisas aqui eles também conhecem. Mas a execução, sempre a gente precisa das peças para estar criando todo esse padrão, toda essa velocidade de jogo. Então, isso é com o tempo. Mas a gente espera aos poucos conseguir implantar e criar essa identidade nos primeiros dias. Uma forma de jogo para ir aos poucos e ir evoluindo. Se tornar um pouco mais automático nas ações, tanto de transições ofensivas quanto defensivas. E isso só com o tempo e com os jogadores entendendo, lendo muito bem a nossa forma de jogo, nosso padrão de jogo. Isso se torna mais natural. Mas a nossa ideia é sempre tudo o que a gente aprendeu, trazer para os jogadores, tanto na prática quanto na imagem, para procurar extrair o máximo deles. Boa tarde, Rodrigo. Aqui é Vitor Siqueira, sou do blog Pedalado, do Porta Infonete. Seja bem-vindo, Aracaju. Primeiro, eu queria saber de você, o que é que eu preciso, você enquanto técnico, o que é que eu preciso fazer para que esse segundo semestre do Confiança, para que essa Série B não seja tão frustrante como foi o primeiro semestre do Confiança nas competições que ele escutou. Em segundo lugar, eu queria saber se você já começou com a diretoria em relação a reforços, aproveitamentos dos jogadores que estão aí. Você já pediu alguém, a chegada de algum jogador, alguém da sua confiança para compor o elenco do time? Boa noite, Vitor. A diretoria já conversou, já iniciou algumas conversas ali com a gente em relação a ver o que vai ser necessário para a equipe. Eles preferem que eu acompanhe alguns dias para analisar melhor. É evidente que a comissão técnica aqui, todo o setor de análise, tem alguns atletas rastreados, mas a gente não chegou a discutir nomes ainda, mas deram a liberdade e deixaram claro que não vão medir esforço para estar fortalecendo a equipe. Então, a gente vai estar conversando no nosso dia a dia, a gente vê que, poxa, a diretoria está bastante empenhada em fortalecer, em fazer uma grande série B e eu estou também bastante motivado. Então, a gente vai estar esperando estar fazendo aumentar a competitividade no treino. Com a gente, quem tiver melhor vai estar jogando, quem estiver produzindo vai estar jogando. A gente sabe que não vai ser fácil, mas estamos aqui para procurar fazer o melhor para a equipe. Tanto extrair o que a gente tem aqui de atletas, quanto qualquer tipo de reforço. Boa tarde, Rodrigo. É o Alisson Silveira, da equipe do Tiana da Rádio Cultura. Primeiramente, desejar boas-vindas na sua chegada à confiança. Rodrigo, em 2019, quando você era técnico do Atlético Mineiro, você elogiou bastante o Meia Bruninho, que foi formado nas categorias de base do clube e hoje faz parte do alíquo Dragão do Bairro Custelhar. Naquela oportunidade de 2019, você escalou, Bruno, em algumas oportunidades, um trio mais ofensivo. Cásares, o Vinícius, o Bruno e o Ricardo Oliveira mais à frente. Queria saber, do Rodrigo Santana, se aqui no Confiança você tem essa intenção de ter esse esquema de jogo. Com o Bruno, além com mais dois homens no meio de campo. Abraço. Boa noite, Alisson. Sim, Bruno, é um jogador que a gente acompanhou bem, acompanhou bastante. Demos uma sequência boa para ele. Maturou bastante, ganhou bastante experiência. É um jogador que a gente confia muito. É um jogador que tem muito improviso, finaliza muito bem de fora da área, tem velocidade. É um jogador que tem muito a crescer, tem um futuro grande. E a gente conta muito com ele aqui para a Série B. Em relação à forma de jogo, a gente vai estruturar ali, conhecer mais ou menos as peças, para ver o que a gente consegue potencializar mais ainda o nosso ataque. Então, a gente vai estudar a melhor forma ali para procurar deixar eles bem à vontade, para no momento que chegar no último terço do campo, a gente sempre conseguir terminar a jogada e não só ficar tendo posse de bola. A gente precisa de um time bastante agressivo, massificar isso na cabeça deles para estar sempre terminando a jogada, sempre estar criando situações de gol, que é isso que a gente vai precisar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti